A vida é feita de surpresas e acasos E os seus olhos verdes por acaso Me pegaram, não deu nem tempo de pensar em ter coragem Foi forte, certeiro, foi bem no coração Você me colocou de volta onde eu jamais quis voltar E num instante voltou minha vontade de cantar Eu já tava de voo comprado pra viagem que eu sempre sonhei Eu já tava tão acostumado sozinho e ia ser assim Não deu nem tempo de pensar se era bobagem Se é sorte ou destino, quem diz é o coração Você me colocou de volta onde eu jamais quis voltar E num instante voltou minha vontade de cantar Paparararararararararara Paparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Tchau, tchau.